Quero estar aos pés da cruz De onde rica fonte Corre franca saluta Do calvário ao monte Sim, na cruz Sim, na cruz Nela me glorio E por fim vou descansar Salvo além do rio Como é bom estar aos pés da cruz Saber que é Jesus que é o nosso Senhor, o nosso Salvador Que nos ama incondicionalmente Está conosco todos os dias na nossa vida E que sabe o que é melhor para cada um de nós Como eu louvo o meu Senhor Como eu amo o meu Senhor Como eu amo essa mensagem tão forte Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca E assim O de cruz se erigiu Dela o dia fugiu Com emblema de vergonha e dor Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Nessa cruz E por mim já morreu Meu Jesus Para dar-me perdão Eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a morrer Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Levarei eu também minha cruz Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Levarei eu também minha cruz Levarei eu também minha cruz E eu amo a mensagem da cruz